NoTagGames de volta! Oi! E aí gurizada, dessa vez eu trouxe de volta aí o Luciano... Ah, eu não vi que tu esqueceu de ir pra lá no New Games, mas eu aperto aqui. Beleza gurizada, trouxe o Luciano aí de volta, como eu prometi que ia ter uma surpresa nesse vídeo de hoje. Então tá aí o Luciano... Surpresa top, né? E como a gente perdeu o cabo, que ficou estranho... Mas tipo, a gente perdeu o cabo pra ligar os dois fones, então só o Luciano vai estar com o fone de ouvido, que vai ser o Pulse Elite, que é o fone que me caga bafu, então... Como eu não sei ainda, eu não vou me cagar. E a gente vai falar a verdade, na verdade, tá na bunda do maluco agora. Exatamente! Que? Tu fala em inglês aí, velho. Ele bloqueou a sua sala de ouvido agora? Ele esclampou a sua sala novamente. Beleza. Não se assuste. Ele está aqui... Ah, eu estou aqui com você. Tranquilo. Tu tá escutando, mano? Aham. Ah, posso andar aqui. Put... Olha aí, meu. Vou estupar com esse bicho. Será que eu baixei o jogo certo? Esses são meus amigos. Aí que eu penso, vai no ursinho. Lembrando, como sempre, nem eu nem ele, a gente viu nenhuma gameplay desse jogo. A gente está jogando agora, pela mera vez. E não deve ser isso o jogo, porque... Oh, caralho, filho da puta! Deu um som? Pra caralho. Tá tremendo essa porra. Vai no ursinho, mano. Eu já fui no ursinho. Ah, tu já foi? Esse merda tá me olhando. Vai em tudo, vai lá em cima. Já pensou que você entende a utilidade? Pode ser um vibrador também. Meu, esse fone é foda. Que isso, velho? Eu fiz ele chorar porque sou mau pra caralho. Porra, velho. Amanhã é outro dia, é isso? Alião, meu. Pronto, tá funcionando aí. Partiu os Estados Unidos. Olha aí, agora eu estou de boa. Aí, caralho. Ah, lembrando, o que eu tinha lido é que esse jogo aí é... Não é na pizzaria, como em todos os outros Five Nights at Freddy's. Eu gosto de pizzaria, não ia fazer mal. Yes! Travou essa porra! Meu viara! Opa! Voltou! Não travou! Vamos lá, tu. Vamos lá, tu. Olha aí. Ah, cacete. Eu vou me foder tanto nessa merda. Beleza. Trava, trava, trava. Escute. O que que tá acontecendo aí? Escute. Atenciosamente. Cuidadosamente. Se você ouvir uma aspiração... Segure a porta. Ah, tá, tá. Deixa eu puxar a porta. Isso. Se você não ouvir uma... Uma aspiração, use a sua lanterna. Beleza. Ah, meu pai também... Ai, 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 velho. Tá, aperta aí. Cara, é importante chegar nas 6 horas da manhã, Que daí de boa. Caramba, como eu jogo isso daqui, cara? Aperta, aperta. Achei só no coisa. Só aqui, ó. Não. Vem pra baixo. Ó, tô ouvindo coisa, não sei me mexer, cara. Isso daqui é muito agulhante. Isso daqui é a moral. Eu acho que tu baixou o jogo com o gato, cara. Ah, tem que te virar. Tá, beleza. Tem que te virar aí. O cara se abaixa e ele vai. Não, sai! Ele é uma criança. Acho que ele tipo, ele se vira, ele... Ele, ele... Tá ligado? Ele traz o berço e vai lá e tenta fechar a porta. Cara, essa merda tá muito pior que a da pizzaria, mano. Duas portas abertas e mais a da frente ali. Caramba, mano. Não, cara! Eu quero fechar! Fecha. Segura o botão direito, botão esquerdo, botão do meio... Ah, caralho! Uma hora da manhã, velho. Ai, Jesus. Acho que essa é a moral desse jogo. Eu não tenho o que fazer, tá ligado? Tem sim. Deixa eu virar. Ah, malandro. Ai, ai, ai. Ah, vem cá que eu vou dar uma lanterna na tua cara, filha da puta. Velho. Putz. Tá, você tem que olhar pela porta, mas tipo... Eu tenho... Tenta fechar essa porta. Não, não vou tentar. Quieta, tem que tentar fechar a porta, velho. Ele não fecha. Ele é retardado. Vai. Vai na maçaneta. Ali é a maçaneta, velho. Não é a maçaneta, mano. Desci. Ele não vai, ele não fecha. Tipo, aperta e fica segurando o negócio, tá ligado? Vai e aperta ali e segura. Tá bom, aqui é o mesmo coisa. Ai, 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 mano. Não. Duas horas da manhã, velho. Tá, 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 a coisa tá ficando séria. Tá. A primeira noite tem que passar, mano. Primeira noite tem que ser de boa. Isso aí é o teu closet. Três da manhã, velho. Ó, tô vendo a respiração. É a hora de ficar pica. Meu Deus, cara. Que agonia. Eu nem tô com fome, tá ligado? Putz merda. Tá dando barulho aí? Tá dando barulho no Facebook aqui, cara. Sério? Eu esqueci de fechar o Facebook, mano. Calma aí. Vamos deixar de costinha aqui. Vamos virar? Ah, não se liguei. Vai pras 4 da manhã. Vai pras 4 da manhã, velho. Aqui, velho. Esse bicho tá me tirando. E esse daqui também. Ó a mãe desse viado. Ó, velho. Vai dar treta porque tu não tá fazendo nada. Eu não sei o que fazer. Para a porta. Não, porra. Vai, cara. Para a porta, velho. Segura essa porra aí. Direito ou esquerdo. Não, não, não. Esqueça esse lado. É só a porta. É só a porta. Segura. É só a porta. Puta merda. Que diabo, cara? Quase da manhã, velho. A gente vai passar sem saber como passar. A gente vai passar essa bosta. Como sempre. Como todos os Faginais que a gente jogou. Foi sempre assim. Putz, velho. Acho que vai melhor se mexer. Tá no barulho. Ih, piscou a lanterna, mano. Não fode. Piscou porque eu sou um cara de corre. Ah, caralho. Vai piscar essa merda. Vai aparecer um... Mano, mas não tem câmera disso aí que nem os outros, tá ligado? Não dá aí pra te ver o resto. É que eu acho que vai ficar. Ih. Volta aí pra falar. Vou ficar virado aqui. Mano, sim. Não, cara. Não fode. Caralho! Filha da puta, mano. Tô bem. Foi o barulho do Facebook que me assustou. Não acredito nisso. Mano, mano. Que que eu tinha que fazer nessa bosta, velho? Nossa, é. Agora eu sei que é tu. Acho que não, velho. Acho sim. Puuu. Tu nem tava com esse negócio na ouvida, tu tá com uma susta. Ah, meu. Mas vai, vai. Tá, tá, tá louco, velho. Beleza. Tá, sim. Muita gente tem que funcionar. Clique aqui. Para sair da porta. Caralho. Para sair da porta. Isso. Agora vamos ler. Vamos ler. Tá. Ah, caralho. Tá. Fecha a porta segurando shift. Use a loterna segurando contra. Terceiro, aperte o X para... Hide chip. Esconder as dicas. Tá, então tá. A gente já sabe. A gente tem que ficar segurando do jeito. Olha, eu sobrevivi bastante quando tinha essa porra. Então o mérito é meu. É verdade. Tá. Então usa contra pra usar a loterna segurando. Ah, agora faz sentido, bagulho. Se você não ouvir... Tem urso ali, mano. Não, acho que eu não... Tem. Tem urso ali, mano. Não, é relógio, cara. Tem urso ali, cara. É uma porra de relógio, cara. É uma porra de relógio, eu falei. Não, faz o seguinte. Se não ouvir respiração, tu usa a lanterna. Se tu ouvir qualquer respiração... Tem respiração essa bosta? Tem. E daí tu fecha e fica segurando. Ah, que casa sinistra. Por que um quarto tem duas portas? É, cara. Eu não entendo isso. E tem esse closet ainda. Segura pra ver se ele fecha. Ei, tem tudo pra fechar, velho. Que jogo, filha da mãe, velho. Tem que ficar cuidando pra ele não entrar no quarto. Duas horas da manhã. Beleza. Tranquilo. Eu fiquei até cinco, né? Hã? Até cinco eu fiquei. Quatro? Cinco. Foi quatro. Eu tô cortando cinco daqui, porra. Tá bom. Fiquei até quatro. Vamos ver quem vence. Ah, velho. Eita. Ah, que também tem... Ah! 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 Não foi nada, né? Pô, não foi nada! De boca! Que porra é essa? De boca! Ah, eu me assustei por ter um grito, né, cara? E eu me assustei porque essa merda... Sai daqui, porra! Eu acho que ele tá... O meu ano começou a acelerar o meu coração, isso aí não é legal, velho. Foi sim. É pra gente ter feito um abistoso de pé, tu não acha? Hã? É pra gente ter feito um abistoso de pé, tu não acha? Não. Ah, eu me assustei. Ah, eu me assustei. Dionísio, Renan... Vocês sabem o que eu tô falando. Dando grisalho que não joga com ele, não queiram jogar com ele. É verdade. Tu virou pra trás pra... Ah, verdade. Hã? Tu virou pra trás pra ver teu bichinho? Viu? Ah, tu... Tá, malandro. Tu quer me pegar, malandro? Não vai me pegar, não. Eu acho. Vai dizer o que ele quer e tem um pedaço assim da bunda aí. Véio. Quatro da manhã. Falta duas horinhas. Ele não vai me pegar. Ele não vai me pegar. Segundo da manhã. Véio, falta uma hora. Vamo lá, galera. Vamo lá, gurizada. Vamo lá. Onde tá o pai da gurizada? Da gurizada. Da gurizada. Da gurizada. Da gurizada que me estrecata. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Vamo lá que a gente vai passar. Essa bosta. De primeira. De primeira lá. Quer dizer, eu de primeira. Ah, que tu... É, que a gente... Não, é de primeira. É nós dois esse bagulho. É que é equipe, velho. Eu fui mais rápido. Ah! Mano, ele tava indo pra lá, velho. Vai pra lá. Liga a lanterna. Já olhou pra trás, cara? Pior que não, cara. Olha pra trás. Vai cagar, caralho. Agora vai pra lá de novo. Ouve sem respiração. Tem? Não. Então por que tu fechou? Não sei, cara. Eu tô com medo, pa caralho. Tu tem que espantar ele com as luzes, cara. Para. Para que eu tô com medo, pa. Tá. Esse deve estar na porta. Ah! 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 Que caramba! De novo, porra. Vai tomar no cu, mano. Que caralho. Vai ter caralho todo, cara. Puta merda. Meu, mas eu... Ah, mano. Eu segui certinho o bagulho, mano. Não, foi dessa vez. Mas foi, ó. Ah! Puta merda, mano. Então, quem você tem a falta desse jogo? Primeiramente... Puta merda. Então vamos pros salves, então. Aquilo é brisada do pessoal lá do Facebook. Primeiro salve pra minha namorada, Patrini Batesan. Depois pra Cássia. Cássia, tamo junto. Você sabe. Um salve pro Christian Marcos. Pra Thierry dos Santos. Pro Thierry dos Santos. Ô Thierry. Pro Edson Camargo. Pro David Siliva. Eu não sei se eu disse certo, tá? Silva, eu acho que é, cara. Davi Silva. É Silva. E o Y mais o I, tá ligado? É que eu tô sem óculos. Ah, beleza. Tu não óculos? Não. Ah, então eu preciso usar. Ahn... Pra Patrícia Alves, nossa colega. O Pica Grossa. Rafael Santana. Eu não sei se eu disse, cara. O Felicius Zorzi. E Daniel Luiz. Parabéns pra vocês ganharam a Mega Sena e o Marlon vai pagar o prêmio pra vocês. Pro Lucas Basílio também. Vamos lá. Carlos Mendes. Andressa Wanderetti. Cristian Marques, eu acho que já foi. Leonardo Machado. Leonardo Machado. Te amo, cara. Eu falei que eu ia falar isso. Eu falei e tô falando. Então é nóis. Pro Charles Volger. Pra Emily Isidro. Pro Marco Pereira. Pro Marlon Freitas, meu xará. Lucas Emanuele. Emanuele, velho. Lucas vai ser Emanuele, mano. Pro Gleison dos Santos. Fernando Junior. Meu primo. Um grande abraço. Pro Victor Augusto. Escóptis, não esquece. Pra Bianca Quadros. Arthur Oliveira. Ramon Gomes. Thiago dos Santos. Leandro Machado. Luana Silva. Lucas Moreira. Leão. Pro Vinicius Lemes. E acabou a gurizada. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu trouxe aí de volta. O Luciano é óbvio que ele não vai voltar pro canal, gente. Mas a gente vai fazer, de mais em quando, alguns vídeos de terror aí. Como eu tô voltando agora pro terror. O quarto agora tá pronto pra fazer uns vídeos bacanas. Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço pra vocês. Ótimo participar com vocês. Vou deixar com um coraçãozinho aqui. É nóis. Obrigado e... Falou!